E essa é a nossa vista no amanhecer de hoje. Mas aí empresário, qual é que vai ser o cardápio de hoje no meio dia? Pão e atum. Nos perdemos por tantos caminhos, desencravamos tantos espinhos. Nós renascemos das cinzas, depois de queimarmos no fogo. E de tantas batalhas vencidas, nos restou a história de um jogo. Nós somos como a pólvora, funcionamos em armas de fogo. Somos aqueles que não tem parada, a nossa casa é a estrada. A nossa guerra apenas começou, e ela só acaba quando os certos que acabou. E de tantas histórias vividas, Algumas nem podemos contar. O passado é a nossa ferida, que nunca vai cicatrizar. E perdoem o meu mau humor, e perdoem os meus chutes em vão. É que quando se nasce na selva, ser o mais forte é a única opção. Somos aqueles que não tem parada, a nossa casa é a estrada. A nossa guerra apenas começou, e ela só acaba quando dissermos que acabou. E o nosso lugar de acampamento hoje, onde a gente escolheu para acampar. Vamos descer aqui para mostrar para vocês. o lado do lado da estrada, está a gurizada lá. Dá um tchau aí gurizada para a câmera. E de tantas batalhas vencidas, nos restou a história de um jogo. Nós somos como a pólvora, funcionamos em armas de fogo. Somos aqueles que não tem parada, a nossa casa é a estrada. A nossa guerra apenas começou, e ela só acaba quando dissermos que acabou. E de tantas histórias vividas, algumas nem podemos contar. O passado é a nossa ferida, que nunca vai cicatrizar. E perdoem o meu mau humor, e perdoem os meus chutes em vão. É que quando se nasce na selva, ser o mais forte é a única opção. Somos aqueles que não tem parada, a nossa casa é a estrada. A nossa guerra apenas começou, e ela só acaba quando dissermos que acabou. Somos aqueles que não tem parada, a nossa casa é a estrada. A nossa guerra apenas começou, e ela só acaba quando dissermos que acabou. Estão aqui? Não é fácil subindo? Não? Não! Não! Muita, muita pedra e vamos ali tentar ajudar o Cristiano, primeiro tomo da viagem que se foi. O Teneré quis deitar? Deitar. Vamos levantar. Tá meio pesado o negócio. Um, dois, três. Um, dois, três, cinco, quatro, três. Bom pessoal, essa é a nossa vista ao acordar hoje, em pleno cemitério de Los Trenes. Viramos uma celebridade no salário único. Era tudo que a mãe queria. Muito obrigado.